De volta com mais um vídeo novo aqui no canal. Esses dias eu fiquei um pouco ausente, como vocês já sabem. Fiz uma cirurgia de varízeo pra tirar as lacraias. Já de antemão, quero agradecer o carinho de cada uma de vocês que estão mandando mensagem. Muito obrigada pelo carinho. Estou aqui de repouso ainda, as pernas um pouco roxas. Inclusive, eu não ia comentar muito sobre isso. Eu ia só falar pelos stories mesmo lá no Instagram. Só que eu tenho recebido algumas mensagens de vocês com dúvidas sobre essa cirurgia. Sobre detalhes a fundo. Inclusive, foi a minha primeira vez. Estava morrendo de medo. E daí, caso seja interessante pra maioria de vocês e quiserem um vídeo onde eu relate a minha experiência. Vocês deixem aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu venho trazendo pra vocês como que foi essa minha cirurgia. Então, bora ao vídeo. Estou aqui com a cara limpa. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma preparação de maquiagem. Testando produtos que são novidades pra mim. Alguns eu já até usei, porque eu estava muito curiosa. Mas aproveito pra dizer a minha opinião sobre eles. E o primeiro produto, gel esfoliante facial, novidade da Dermachem. Dermachem, enfim, sempre fico confusa nessa pronúncia. Esfoliante facial com pedras vulcânicas. Olha, tem várias pedrinhas aqui, ó. Pretinha. Promete limpeza profunda e efeito detox. Ele tem a fragrância característica do sabonete demaquilante e o sabonete facial da marca. A sua textura é diferente. É tipo um gelzinho mais fluido. Um gel mais leve. Eu achei sua ação esfoliante bem suave. As esferas são bem fininhas. Na hora de aplicar, eu senti como se fosse um hidratante facial. Porque ele não está boa. Ele não é pesado. E me lembrou bastante o esfoliante facial da Hydra Bene. Que eu compartilhei com vocês há um tempinho atrás. A pele ficou com um aspecto bem sequinho e suave ao mesmo tempo. Acredito que seja uma opção pra todos os tipos de pele. Mas principalmente pra quem tem pele sensível. Devido a essa sua esfoliação mais suave que proporciona. Pra primeiro uso, sensação de pele limpa. Sensação de pele suave, fresca. Vou testar mais vezes. Vou usar mais vezes. E vocês fiquem ligados que eu vou estar sempre compartilhando. Esse produtinho eu recebi da loja parceira Cheiro Bom Presente. Muitos produtos que eu vou compartilhar aqui com vocês são de lá. Inclusive, estavam super em conta. Agora eu vou testar esse daqui. Que eu estou bem curiosa. Fix and Finish da Ruby Rose. É um prime fixador à prova d'água. Vi que surgiram muitas dúvidas quanto a ele. Algumas meninas comentaram que era para o rosto. Outros comentaram que era para os olhos. Pra segurar mais a sombra. Segurar mais o pigmento. Daí que eu vou testar como? Das duas formas. O produto vem numa bisnaguinha de 15ml. A embalagem bonitinha. Diz que é um prime fixador que quando aplicado deixa a área à prova d'água. É para aplicar uma camada fina sobre a área desejada espalhando bem. E também pode ser misturado à maquiagem antes da aplicação. Ó. É um líquido. Meu Deus. Gente, é tipo um óleo. Menino, o negócio caiu aqui. Quero ver depois para tirar a maquiagem. Tem um cheirinho de óleo. Está secando rápido. Está criando tipo uma película. Senhor. Parece uma cola. Gente, eu acho que é errado aplicar no rosto. Faça isso não. Olha aqui. Eu estou desesperada. Meus dedos estão grudando. Olha isso. Meu Deus. Deixa eu lavar o rosto rápido. Eu estou chocada que algumas de vocês falaram para eu testar no rosto. Gente, o negócio é ruim de tirar. Meu rosto ainda está grudando. Enfim. Não testem no rosto de jeito nenhum. Inclusive, eu acabei de olhar aqui na lateral da caixinha. Diz que é indicado para a área dos olhos. Vamos continuar. Vou testar esse protetor solar que possui FPS 30. Recebi esse protetor da Venâncio. Diz que possui efeito anti-brilho duradouro, acabamento matificante seco, de longa duração e sem perfume. A fórmula contém a tecnologia Oil Control com micropartículas absorventes e L-carnitina. Protege, textura leve, não comedogênico, adequado como base de maquiagem. Ele é assim, de pump. Vou botar um pouquinho aqui para vocês verem. Olha o creminho. A textura é bem leve. Diz que não tem perfume. Mas tem uma fragrância assim de química. Algo que lembra um pouco protetor, mas bem leve. Desliza face na pele. Vamos ver se seca e fica mate. Ó, secou rápido. A pele está bem sequinha, não está grudando. Assim como todos que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou continuar usando, vou testando e vou dizendo assim o que eu estou sentindo na pele. Mas por enquanto, tudo ok. Agora eu vou aplicar a base da Pausa para Feminice. Base mate. Oil Free. Vitamina E. Toxidoso. Se eu não me engano, foi uma das primeiras versões que a Bruna Tavares lançou. Eu ainda não tinha testado essa versão. Eu fui praticamente influenciada pela minha irmã, que testou na Cheiro Bom e adorou. Eu falei, ah, vou pegar então para testar. Base diz que possui alta cobertura com acabamento mate. A cor que eu estou aqui em mãos é a 4,5. E eu vou espalhar ela com o pincel. Botando aqui no pincelzinho da Ruby Rose mesmo. Está bem cremosinha. Por que eu demorei para usar essa base? Eu vi as opiniões se dividirem bastante na época. Aí fui deixando, fui deixando, fui deixando. Acabou que eu não testei. Daí que chegou o momento, né? Textura dela bem encorpadinha. Eu acho que esse tom está legal, né? Tem um fundo amarelado. Do outro lado eu vou aplicar com a esponjinha. Hoje em dia eu prefiro mil vezes aplicar essas bases mais encorpadas com a esponjinha. Porque a sensação de pele pesada acaba tornando-se menor. Ó, para mim é uma base de cobertura de média para alta. A textura dela é bem encorpada. Eu senti que ela rende bastante. De início eu acho que a cor ficou boa. Eu estou sentindo ela um pouco na pele. E é isso. Vamos finalizar a maquiagem? Que ao final eu acho que fica melhor para perceber. Vou corrigir essa sobrancelha com esse kit da Vizela. Hello Brown. Recebi tanto o pozinho quanto o in gel da marca. Mas nesse vídeo eu vou testar o pozinho. A embalagem é super fofinha, muito bonitinha. E tem duas cores. Cor 1 e cor 2. Ambos vêm com essa divisão de cores. Um tom mais claro, outro mais escuro. Esse é o tom 1, bem mais claro. Na minha sobrancelha, eu já testei, já usei aqui. A cor 2, o tom mais escuro ficou melhor. Junto vem um pincelzinho duplo. Pincel chanfrado e escovinha. Super pigmentado. Como meus fios são bem escuros, a cor 2 foi que se aproximou melhor. Que ficou assim, mais próximo. Não sou muito boa em corrigir a sobrancelha. Inclusive em pó faz tempo que eu não uso. Mas eu acho que ficou bem natural. Agora eu vou continuar desse lado aqui. Agora eu vou selar essa pele com o pozinho também da Ruby Rose. Também veio lá da Cheiro Bom Presente. Um pozinho fininho. Vou selar tudo aqui. Por incrível que pareça, eu não tenho pó facial da Ruby Rose. O primeiro que eu tive foi aquele da palhetona, que tinha vários tons. Inclusive tons que eu podia usar como contorno. E daí que eu fiz uma doação e fiquei sem. Não tem problema não. Acho que eu vou pegar até com a esponjinha. Pra dar uma selada, já que nessa maquiagem não tem corretivo pra testar. Ó, pra dar uma iluminada. Ó, ele não é tão clarinho. Mas é fininho. E dá pra fazer essa graça. Um lado aqui, pra não deixar marcado. Agora eu vou pra uma palhetinha que eu estava apaixonada desde o seu lançamento. Que já faz um bocado de tempo. Palheta multicor radiante da Natura Una. Que muito lembra uma palhetinha importada. Não recordo agora o nome. Mas assim que lançou, eu associei já essa marca importada. É uma palhetinha que vem blush, iluminador e contorno. Vem 18,7 gramas de produto. É da linha Natura Una. Ó, o pozinho é bem fininho. O iluminador quase não tem glow. É algo bem suave. E esse tom de contorno aqui. Pena que só tem uma opção de cor de palheta. Porque de fato são tonalidades que talvez não vá atender todos os tons de pele. Ela é uma palhetinha bem compacta, bem leve. E lembra demais a versão do Boticário. E ainda tem, ó, um espelhinho aqui em cima. Daí que eu vou começar pelo contorno. Ele é bem suave. Ele é bem fininho. Ele chega a ser até mais suave que aquela opção do Boticário. Então eu vou ter que carregar um cadinho. Vou pegar aqui o blush. Que tem um tom de rosado bem tenso. É um rosinha bem natural. Rosinha bem saúde. Agora vocês vão ver o iluminador. Na minha pele ele quase não aparece. Vou pegar aqui, ó. Ele tem um fundo rosado. Ó, não tem brilho. É um brilho muito sutil. Muito, muito leve. Eu acho que assim. O iluminador teria que ter um pouquinho mais de glow. E o contorno teria que ser um pouquinho só mais fechado. Daí atenderia melhor mais tons de pele. Agora eu vou para os olhos e vou fazer toda a preparação usando a palhetinha Spice. Da Ruby Rose. Nova palhetinha. Também veio lá da Cheiro Bom Presente. Escolhi essa opção devido às suas tonalidades mescladas com fundo mais rosado. Uns tons mais quentes. E eu vou começar aplicando o Prime. E depois esse marronzinho aqui como sombra de transição. Tem não só sombras opacas, como sombras cintilantes. E no total, 22 sombras e um Prime. Só para criar uma transição básica. Lá no Instagram uma seguidora comentou que tinha essa opção aqui e tinha gostado bastante. Ó, só uma esfumadinha. A sombra já apareceu. Agora eu vou pegar esse tom aqui de Marsala. Vou depositando aqui no canto externo e esfumando. Não estou com muita ideia não. Estou deixando o pincel me levar. Bem pigmentado. Vou esfumar aqui a bordinha com o outro. Não sei se está bom, mas ficou uma coisa meio vermelha, meio vinho. Agora o cintilante, eu estou na dúvida. Não sei se eu pego esse cobre aqui. Esse meio rosado. Ah, eu acho que o cobre. Ó, esse tomzinho aqui. Gente, que lindo. Vou deixar para testar esse Fix & Finish numa próxima maquiagem com glitter. Porque eu acabei esquecendo. Taquei aqui esse cintilante. Que na minha opinião não há necessidade de aplicar um fixador. E aí a gente deixa para uma próxima, tá? Gente, a sombra cintilante é maravilhosa. Super macia. E eu aproveitei até para depositar um pouquinho aqui, ó. No canto interno. Vou pegar as mesmas sombras. E esfumar aqui, ó. Rente a raiz dos cílios inferiores. Para dar aquele esfumado de continuidade básico. A intenção é testar tudo para ver o que vai dar, né? Não é avacalhar a maquiagem. E a gente faz uma maquiagem completa. Agora eu vou fazer um delineado. Testando essas novidades da Ricoche. É a caneta delineadora e lápis preto da linha Power. Ela é nesses tons de dourado e preto. Bem bonito. A caneta tem essa pontinha aqui. A tonalidade bem preta. E o lápis com preto também super macio. O que eu vou fazer? De um lado, vou passar a canetinha. Um delineado simples. Ó, bem pigmentado. Opaco. Eu fiz um simples, tá? Não puxei gatinho, não. E agora desse lado eu vou usar o lápis. Que é bem macio, pigmentado. Porém, por cima da sombra, eu acho que ele não vai evidenciar tanto quanto do outro lado aqui com a caneta. Vou voltar aqui para a caneta. Ele vai ser melhor em uma maquiagem onde não tenha tanta sombra. Então é isso, ó. O que vocês acharam? Agora, vou para a máscara para cílios e estou com duas opções aqui. Uma que já é velha conhecida de vocês e já cansaram de conferir por aqui no canal. Que é a Turbo 5.0 de Eudora Soul. Sendo que essa é a versão mini. Também vende lá no Cheiro Bom Presente. Mesmo aplicador. É uma máscara que deixa bem separadinho. Ajuda a curvar os cílios e dá um super destaque. Eu já tive duas ou três máscaras dessa. Mini é a primeira. Eu acho que facilita para botar nesse excesso. E daí, que talvez não dê para ver tanto resultado. Acaba que sombra dá uma disfarçada, né? Não dá para visualizar bem. E do outro lado, eu vou aplicar essa daqui da Essência Crazy Volume. Primeiro produto da marca que eu estou testando. O aplicador bem comprido. Tem as cerdas separadinhas também. E basicamente promete dar volume. Que traz bastante produto no aplicador. Inclusive, senti que o buraco por onde ela sai é bem grandinho. Tem que ter cuidado para não desperdiçar produto. Essa marca aqui, se eu não me engano, tem loja em São Paulo. Vende pela internet. Mas eu recebi da Six Company. Uma empresa lá de Orlando que faz compra assistida. Daí que esse foi um dos produtinhos que eu escolhi. Porque eu estava muito curiosa para conhecer. Eu vejo comentário muito bem nessa máscara. Dá um destaque, dá uma encorpadinha bacana. Aqui embaixo. Gostei dessa máscara, mas é aquela questão. Tem que ter um pouco de cuidado. Como eu disse, sai bastante produto. Eu vou testar outras vezes, em outras maquiagens. E retorno para compartilhar aqui com vocês. Falei do iluminador um pouco mais fraquinho, da Natura Una. Mas eu esqueci que estou com a palhetinha de iluminadores da Ruby Rose. Não é tão novidade para vocês. Porque já saiu faz um tempo. Mas para mim é porque até então, não tinha testado. Foi uma das primeiras que saiu da Ruby Rose. Que deu um super bom. Vem seis cores de iluminadores. São lindas. Olha isso. Eu acho que eu vou usar esse meio douradinho aqui. E é um glow que eu gosto. Um glow mais cintilante. De um lado eu vou pegar o rosinha. Meu Deus, chega a marca. Do outro lado, o Golden Planet. Que é o douradinho. Amei esse aqui. Lindo. É outro esquema de iluminador, né? Gente, eu acho que eu pesei demais. Deixa eu voltar com blush. Para finalizar, com o batom da Ruby Rose Duo Matte por 305. Também da Cheiro Bom Presente. Já tenho batons dessa linha. A diferença é que eles mudaram um pouco o layout, as letras. Desse lado é a bala. Desse outro lado, o Líquido Matte. Eu vou optar pelo Líquido Matte. A textura parece que está mais fininha. E esse é o resultado da maquiagem sem cílios postiços. Eu ia finalizar, na verdade, desse jeito. Mas aí eu tinha esquecido que tem alguns cílios postiços aqui da Faces para testar. Que eu também recebi da Cheiro Bom. Exatamente com a cola. É um modelo que eu ainda não conhecia. Eu fiquei curiosa justamente por dizer que é louro. Vamos ver o que vai dar. Eu sempre corto uma pontinha dos cílios. Normalmente eles vêm maiores, que a extensão assim do meu olho. A colinha, pelo que eu estou vendo aqui, é preta. Um biquinho. Vou aplicar aqui no dorso da minha mão, que é mais seguro. Meu Deus, saiu muito. Ai, papai. Hoje eu vou fazer desse jeito. Vai secar, pegar uma pinça, porque ajuda bastante. Make finalizada, sendo que agora com cílios postiços aplicados. Não tinha muita ideia da maquiagem, mas no final deu certo, né? Em conjunto, nada me decepcionou, até porque o resultado final está legal com relação a todos os produtos. Mas me contem aí o que vocês acharam do resultado final. Qual produtinho que vocês mais gostaram. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau.